Olha o canal do vídeo, já estou mandando aqui. Obrigado Petrolaude por pedir essa animação bonitona Se inscreve no canal dele viu? Clica aqui ó Deixa eu ver que aí vai começar a dublagem O canal não é de dublagem não é só que eu quero dublar mesmo para diferenciar um pouquinho então vamos lá Oh! Mas que poder mas que nem me ficou esse? Ah! Ei! Ah! 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 Ei do vagaúz! Eu sou o Negos! Ah! Cheguei amigão! Ah! Cheguei aqui ó, que estranho! O que tem ali em baixo? É um... É um... O que está vendo né? Vou embora daqui, vou brincar Ah! Vai! Ah! Ah! O que tem aqui? Ah! Anel brilhante! Ah! 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 Esmerdudos! Ei! Vem cá! Esmeraldas! Ah! 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 Obrigado! Se inscreve no canal! Ah! Dua sapi segi! Ah! Ah! Eh! Obrigado Sonic! Não! Obrigado! Hai! Tch! Estar super rápido! Ah! Ah! Obrigado! Ah! Sai! 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 Ah! Bora fazer um pouquinho de desmatamento! Quem? Desmatamento ou cai! Lâmpago! Ah! Toma! Ah! Eu vou quebrar tudo! Vou quebrar tudo! Ah! Tchau! 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 Sonic! Sonic! Eu vou te ajudar! Sai daqui, Tails! Ai! Ai! Que merda! Oh! Uh! Uh! Tails! Matheus! Lá! Eu entendo esse negócio! Ai! Eu encontrei! Eu encontrei duas! Só isso! Ah! O que? Ah! Sonic! De novo! Toma! Não adianta esses espinhos fracos! Não adianta esses espinhos fracos! Não! Ah! Valeu, Tails! Vamos lá, Sonic! Ah! 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 O love aqui. Ah! Eu. Obrigado! Ah! Ah! Uai! São os ratinhos! Com a boca! Meu Deus! Ah, que perigoso. Eu te ajudo! Aqui! Ah! Ah! Hua! E aí? Você vai sonho? Você vai sonho? Você vai sonho? Nossa! Mais um! Eu vou sonho para lá! Nossa! Já mais uma! O quê? Sai daqui! Eu não vou conseguir me assustar! Como que eu posso derrotar essa máquina? Consegui! Mais um! Mais um! Ai! 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 Cadê os teus? Eu sonho que vai perder 50 pessoas! Eu tenho mais um! Não posso bater nas porras vermelhas! Ai! 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 Nossa! Isso me lembra uma coisa! Acho que só na hora que sua vida vai acabar! Né? Né? Mas! Sai daqui! Não, não! Nem não sei que coisa eu consigo! Toma, Eggman! Não adianta o que tem que fazer! Os tecidos vão ser um inútil! Ah! 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 Sai daqui! Cheguei Sonic! Ah! Ah! Eu vou rolar um pouquinho! Esculpa! Eu vou te ajudar Sonic! Ah! Que é muito... Não tem muita areia! Ah! É mesmo! Ah! 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 O que? Ali Sonic, onde é flag? Ele me ajuda! Ah, socorro! O campo é de fogo, estou me protegendo do calor Na verdade estou com mais calor Não sabe Chame a carga, cretino! O que aconteceu? Mas espera quanto? Será que essa é a última? O que? Sonic! Vou continuar aqui Toma Sonic! Vou correr Loco! Sai! Vai pegar lá, do modo competição Ah! Onde é o mosquito? Eu sou a pirâmide E antes leão Ah! Eu sou um coisa do Batman Sou padrão Olha a pedra É o otário O que? Eu vou conseguir te acertar Olha, eu vou conseguir Me acerte, meu amigo Toma! Ah! Sou máquina do bucho da argiota Ah! Ah! Eu vou pegar essas tochas O que? Hum! Será que eu consigo decifrar? Hum! Só é eu! Ela só possui uma tocha Ela vai conseguir Ah! Ah! Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ah! 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 Socorro! Socorro! Tá bom Deus! Ah! Ah! Mostra aí! Mais um! Mais uma! Mais uma! Eba! 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 Fulte! É só mais uma? Ah! Sonic vai escorrer! Ah! 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 Se machucou! Ah! 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 Agora eu só me acertei Sonic! Não vai conseguir me deter dessa vez Vamos! Sonic! Vamos! Ah! Ótima estratégia! Não vai conseguir me deter Chudo! Ah! De novo! Tô chegando! Sonic! Vamos lá! Ah! Ah! Isso aqui! Ah! É uma caverna! Ah! Ah! Tem muita arma aqui! Isso não vai ainda! Ah! 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 Half riderosa! Ah! 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 Ela me ajuda até 2 pulos! Ah! R$! Ah! 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 Ahú! Ah! 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 Eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar Eu vou quebrar, eu vou quebrar Ah não Pedrinho do guai Ah, eu vou subir aqui de boa O que essa máquina aqui Última Para O que? O que? Pega os negocinho azul Pega todos os negocinho azul Tem que pegar tudo Tem que pegar tudo sem perder Tem que pegar as vermelhas Não, só as azul Não, só as azul Eu vou subir A última Azul Azul Que incrível O que Sonic? Me ajude Tá prestes a buscar meu amigo Sou a Jota O que foi isso? Vamos continuar Vamos continuar Sonic Vou voar O que faço? Otário Ah, que merda O que é isso Sonic? Chuta Ô Sonic, calma Eba Estou com mais poder E mais poder E mais poder O que é isso? O que é isso Sonic? O que é isso Sonic? Você está aqui O poder O poder O poder O poder O poder O poder Piscodéstico É fraco Tem um time que pode estar com as coisas mais importosas Deixa o like e se inscreve Compartilhe e se inscreva no Pedro Anarujo É, escreva no canal que é tanto bom Sai daqui Sonic Sacerdinha Marcos Sai Nossa, acho que é um espertão Sonic 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 O que é isso que é? Mike, mas tá! No mundo Precisamos correr Chiu Agora não me deteem Acabou, Kegli Não sei se na tua ou na hora é isso Deixa o like e se inscreva Se inscreva no Pedro Anarujo no meu canal Valeu, Pedro Anarujo pra mandar ele se inscrever Vai Vou conseguir Alguém virar aqui Vamos, Sonic O que? O que? Aqui Chegamos Claro, claro É transporte Oxi, dá um transporte Deve ser Sonic, vamos batalhar É hora do duelo Cala a boca Não, eu vou te vencer Não sou mais forte que você Calma Eu perdi pelo roteiro Cala a boca Eu gosto de Jojo Cala a boca, meu Foi só por causa do roteiro O que foi isso? O que? Cadão, ladrão Cachorro sem vergonha Cachorro sem vergonha Cachorro Vem aqui, seu barniço Vem aqui Vem O que ele está fazendo? 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 Ah, e outra chance Chega, um liço branco Atacou um grande robô Com a esmeralda na mão Vamos subir aqui Aqui está o centuário no céu Acabou? Está centuário Vamos, Sonic Yes É que o bambu ali Cadê o Sonic? Você foi Se cuida, Knuckles O que ele está chorando? Vamos lá Vamos lá Badly O robô é um genérico Obrigado, Knuckles Adeus, Sonic Amigo Obrigado, Tails Que nada O que é o que? Engomei O que é o que? Eu estou de palhaçada Toma Isso, eu já passei Você não consegue me derrotar Isso é fraca Não consegue Adeus Que apete Não aguenta nada Eu sou minha caçanha Eu que vou conseguir me derrotar Toma O que? Não, não, não Adeus Chega Não vou mais lutar Com a máquina Eu vou lutar Cara a cara Com esse idiota Eu sou um chute Eu sou o Zé Eu sou um verdadeiro Sonic Sonic foi eliminado Mas o que? O que é o que é o seu? O Zé O Zé Está safado Não Fique aí São inúteis Eu vou te segurar Ah merda Não, não, não Não é preciso Ele é muito forte Quem disse que eu preciso correr Se pode voar Vamos, eu te carrego, Knuckles Toma Ai Ui Uá Uá Ui Uá Se leva no canal do Do O Dr. Laúcho O Dr. Laúcho E não vai saber Go Ha Vai Vai Não consegue Ah É muito burro E assim É uma forma Vou te matar Vou te matar Uá 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 É uma caixa de ovo ali Ih Uú Uá Tchum 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 Ai Ai Espíritos Há E aí Sonic Finalmente Eu te encontrei É o quê? Ele não saiu da bag mix É o Laxpo Sonic Eu vou te ajudar Esse Laxpo Piranguero Laxpo Piranguero Que? Agora eu acabo com você Sons Dois por todas Sai minha boca Pinóquio O quê? Pinóquio porque tem uma venta grande E é porque é mentiroso O quê? Hé Já chega a usar minha arma afinal Chuta Fogando o nariz Sai Pinóquio Esmeralda no caos Raio laser Esse Pinóquio já está apelando Está parecendo Pinóquio nada Está parecendo Algum personagem De Um Um personagem apelando De lutar o combate Fogo 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 Esmeralda no caos Quase eu era desintegrado O seu inútil De novo Perdi Você não vai vir Eu tenho esmeralda Tchau Tchau Socorro Socorro Vem cá Vem o robôs no gigante Ai Tchau Sonic Não acredito Que ele fez isso Tchau Otaro Você pode jogar por acaso Sim Porque eu faço uma coisa Que nem Naruto faz Não Toma nisso Toma nisso 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 Pula A música do Gomes É muito boa Toma Toma Eu vou conseguir Te acertar Toma 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 Mistle 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 Toma Começa Toma Que inútil Sonic E ainda tem mais uma forma Sim Que merda Chute Tchau Tchau Eu te ajudo Sonic Vamos Vamos E assim começa Sonic Hill Vamos Vamos O poder Vamos acabar com ele! Vamos acabar! Obrigado por me acompanharem! O cara é de uma palazão! O cara é porra! Eu vou acabar com você! Vem Nanko! Acabam até com o Silver Sonic! Toma! Vamos Sonic! Vamos! O que? Você não consegue me parar? Então eu consigo com isso! Deixo com mim das sombras! Não mais o balão! Toma! Eu te ajudo Tails! Eu vou pegar anéis! Você me enganou! Você vai pagar! Por que o que tu fez? Guarda um desmeralda! Safado! Safado! Não! Safado! Não! Safado! Você é safado! Toma! 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 Hã? 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 Peloar tantos! Gostão! Tão! Vamos Sonic! Peloar tantos! Vamos entrar aqui na Angel Weasley, vamos restaurar a energia Chefe, Glucos! Adeus Glucos! Adeus Sonic Chute, alguém me ajuda Tá certo, eu vou chefe Finalmente quase Ah não cara, faz palhaçada com a minha cara Ah não velho Ah não, de novo não velho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Agora final como é possível esse assim Ah homie Eu já acabei Boa e lá Ai Como ele está vivo O que? Eu vou usar a força Dessa esmeralda Não Não acredito Com toda a força dela Não O que? Não Tá me mudando lá Ai não Não Como é possível uma velocidade dessa? Ah, tô noção básica no meu rosto O que? Não Não Vamos lá Ah Jamais Ah 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 Começa 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 Ah Me deixa em paz Sai daqui Sai daqui Ah Não Ah 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 Você é fraco, e falta força. O que? Ação os meraldos. Não é! Achou que tinha morrido? Não foi? Não foi? Agora você vai ver. Você vai ver? Não consegue mais me derrotar. Ixi, na mão de fogo. Aí eu cunhi. A fruta do esse. Apelação de fruta do esse. Cata. Eu não preciso de mera nomi para te derrotar. Vambora. Vamos embora daqui. Obrigado. De nada, Knuckles. Agora a Angel Island está em perfeita condição. Depois de Sonic, Knuckles e Tails terem salvado a Angel Island, o que espera eles na próxima aventura? Oi! Deixe-me saber nos comentários que jogo eu deveria animar. Deixa o like aí, vei. Deixa o like aí. E se inscreve no canal dele. Se inscreve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Obrigado, tá bom, Pedro Araújo. Pedro Araújo, deixa o canal. Deixa o like no vídeo dele, vai, vai. Graças a ele a gente tem essa dublagem. É.